Em 2020, nesse mês de fevereiro, o Brasil vai produzir a maior festa de carnaval do mundo. É o carnaval brasileiro. Só a cidade do Rio de Janeiro vai receber 1 milhão e 900 mil turistas. Pessoas vindo de todo lugar do mundo. Também tem o carnaval da Bahia, que é grandioso. Tem o carnaval de São Paulo com seus foliões. O mundo vive uma epidemia de coronavírus. Brasileiros, autoridades brasileiras, cara, tá na hora de se movimentar. Esse vírus pode fazer morada no Brasil, cara. E o Brasil não tem suporte e nem capacidade de conter uma epidemia de coronavírus. O Brasil pode se tornar a morada da epidemia. Não estou causando pânico. Eu estou avisando. Governo brasileiro, tome cuidado. Tome cuidado. Compartilhe o vídeo. É um dever compartilhar esse vídeo. Para que chegue nas nossas autoridades. Para que o mal não atinja a população brasileira e nossos filhos. O que você acha disso, hein? O que você acha disso, hein?